Seu Podalírio Souza Machado, da praia de Nazaré, nome da rua dessa praia, vou te contar qual é que é, é dia lindo o dia inteiro, violão pandeiro sem parar, ah, e no jardim da nossa casa, é terra, é água, é fogo, é ar, e um mar de céu, um céu de mar, o mar é o céu, o céu é o mar. Seu Podalírio Souza Machado, da praia de Nazaré, nome da rua dessa praia, vou te contar qual é que é, é dia lindo o dia inteiro, violão pandeiro sem parar, ah, e no jardim da nossa praia, é terra, é água, é fogo, é ar, E um mar de céu, um céu de mar, o mar é o céu, o céu é o mar. Vou te contar qual é que é que é só seла o mar. Mar, o mar. Mar, o mar. Mar mas o mar. Obrigado.